Escolhe quatro zinzinhos de peito aí e eu vou te dar uma auxiliada no teu treino. Traga bem pau. Ele deixa a gente sempre sem palavras, você não sei nem o que dizer, cara. Volta controlando, explora. Tufa o peito. Acredito que a gente tem que chamar reforço aí. Treine com mais intensidade e volume com o novo pré-treino Raze. O pré-treino da Growth que chegou para te levar ao próximo nível. Promova a mudança com o Raze. Garanta agora o seu no nosso site gsuplementos.com.br Fala rapaziadinha do canal da Growth TV. Chegamos aqui na área 51, o nosso tempo da Growth, né? E já vindo na sequência do outro vídeo, quem não assistiu ainda, veja lá o vídeo na casa do Tadala. A gente faz na comparação de duas semanas atrás, ele com 95, duas semanas após, ele já com 98. E colocando a meta 99. E colocando a meta para ele, para março, para 110 quilos. Então vocês aí que pediram uma segunda chance para o Tadala, comenta aí. Segunda chance não, é que o Raze tem que ter aqui, senão eu teria subido no palco e subido bem, nem com essa não. Então você quer dizer que você vai honrar o compromisso? Vou honrar, claro, pô. Bora. E aí rapaziada, você acha que ele vai dar ponto do recado? Realmente dessa vez ele vai levar a sério? Realmente dessa vez eu não vou romper o meu braço, então os projetos que eu fiz com a Growth, anteriores, sempre a galera alojiou, o teu chefe fez 30 dias, fez 50 dias, sempre a galera alojiou o resultado final. Hoje nós estamos aqui para dar um treino com o cavalo, escolhe quatro exercícios aí de peito, ele queria treinar peito, ele estava falando para mim, então escolhe quatro exercícios de peito aí, eu vou te dar uma auxiliada no teu treino. Vai. Vai. Tá bom. Vamos dar um treino aqui, pelo menos 10 quilos para a gente poder dar uma aquecida de verdade nesse teu peito aí. Faz umas 20 desperdições aí, cara. Está descendo torto, tá? Está descendo torto. É, que eu vou te dar um ponto de jogar para fazer na... Não, você não consegue descer normal isso aí, não? É porque ele está... Qual o livro desse torto? É, dessa... É, é... Diagonal movimento, sério, eu juro. Para aqui. Você não consegue descer no peito, normal? Desce no estômago o negócio? É. Está na boca do estômago, hein? Sim, sim, sim. E primeiro, está nem do olho. Faz esse caminho. Pode pesquisar aqui nos powerlifts. É assim. A gente vai treinar, eu vou fazer um treino aqui, ou a gente vai treinar powerlifts aqui? Qual que é? Aqui, mano, é uma única forma que não dói o ombro também, se eu fizer a forma tradicional dói o ombro. E aqui, se você descer aqui, vai adiantar o ombro? Dói. Ah! Só não descansa ali com a barra no estômago. Pelo contrário, é muito mais. Não está descansado, está solto. Não largue o peso, é o que eu quero dizer. Bate. Gostei. E aí, o que você achou do primeiro exercício? Espera a técnica de powerlifts, tá? Bom, eu não entendo bolhufas nenhuma de powerlifts, né? Eu não sou powerlifter, eu não sei o que ele fez aqui. Mas, como eu falei para ele escolher quatro exercícios, já o primeiro, eu não sei o que ele está fazendo. Olha, 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 olha. Não vou tocar o pé de homem não, vou fazer isso aqui fora. Já, porra, vamos calcular o que ele faz. Vai ser, vamos lá. Valendo! Entrar, eu não vou falar. Você puxar mesmo. Ele deixa a gente sempre sem palavras, você nem sei o que dizer, cara. É isso que você vinha fazer na academia, então? É, eu sou prático, né? A gente dá a volta, sentar e tal, não sei? Abaixo do que eu vou procurar. Abaixo do que eu vou procurar. Batei a postura aqui Batei a sua onda aqui Fui despeito Isso Tá ficando caro intenso Isso aqui Tá leve Mas você tá torto na máquina Você tá torto na máquina Não discuta, você tá torto Olha a postura Não, não é perder o teu ombro Porra Faça o lindo Assim você quer? Não, faz o movimento Vou te direitar Presta atenção caralho Estufa o peito A bunda lá atrás E se voando Isso Volta controlando Vai Já que tá um pouco leve Volta controlando o peso Explore Volta controlando Explore Estufa o peito Olha um pouco o seu ombro aqui Não, não é egui aqui É a postura É só você egui aqui Se endireitar a postura Você fica Quando você faz força Você faz isso aqui É pra você ficar reto É isso que eu tô querendo dizer Abaixa 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 Você não percebe mesmo Aqui tá te amando Mas eu falo um pouco Não faz isso aqui É o treino dele Eu tô tentando Vai comer Ele vivo Não sei se Não sei se vai dar muito certo Você vai levar ali De comer vivo Um amigo do John O cara é canibal Mas de comer vivo Ainda vai te dar paulada Que isso O cara é canibal E Liberador Vai ser agressivo Bora Tá Tá levantado Isso Agora tá Tá Controla Decida Explode Isso E ele aprendeu Parece ser um pombo na máquina Mas é isso aí Tá melhor Como porra Você põe dois pombo A gente Isso Fica na minha Deixa que eu te controlo Vamos Já que você já conseguiu te alinhar aqui Vamos pro próximo exercício Qual que você vai escolher agora Pera Crucito Tem uma máquina que vai fazer Quero ver como é que você vai fazer isso aqui Ah você quer ver né Eu chamo você pra Passar um treino pra mim Você quer ver meu treino Olha Olha o teu braço Vai Vamos lá Boa Você sabe como chama isso? Inveja Inveja Inveja? Inveja Por que? É No peitoral No movimento Que isso velho Cara do Nem 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 Como faz? Mostra aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó Costura As costas bem apoiadas lá atrás Tá? Estufa o peito Alinha o cotovelo pra cima Braço semiflexionado Deixa eu falar Braço semiflexionado Chegando aqui ó Estica o braço E aperta o peito o máximo que você puder Volta E aperta o peito Aí tá fazendo como? Volta Assim ó Eu nem consigo fazer cara Não consigo nem fazer Ele viu? Mas tá com o cotovelo lá pra baixo Viu? Ele tá muito pesado pra você também Pode colocar o cotovelo aí Quinze Deixa eu ver 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 Você começa assim Você vai se bater Aqui Desce Aqui Olha aqui Caralho Olha Melhor Cotovelo pra cima Isso Cotovelo pra cima Estica o braço Estufa o peito Volta E o cotovelo pra cima Não o cotovelo pra baixo Cotovelo pra cima Isso aqui ó Cotovelo pra cima Cotovelo pra cima Vai fazendo o que eu vou falando, Tadalo, não fica olhando pra mim. Bom, a gente pode ver aqui que o Tadalo tem um problema sério com a postura, né? É uma coisa que eu já vinha falando desde lá de trás. Vai precisar de tempo. Mas ainda, pra poder ficar ruim, ele tem que melhorar um pouquinho. Não, é sério, pra poder ficar ruim, tem que melhorar um pouquinho. Tá muito ruim essa postura, a tua ideia sempre é de peso e você não tem nem base, nem estrutura ainda do exercício. Você quer colocar peso e não consegue nem executar, então você tem que primeiro criar, já falei, é base, postura, criou estabilidade no exercício, criou segurança, coloca a porra do peso. Cara, a gente tem que ficar em casa, né, moral, mano? Que pariu, viu? É, acostumado a vir aqui na área espantulhinha ficar dando cambalhota, né? Aí você vem treinar, toma onde? No c***o, seco ainda, né? Não é que eu dou vários mortais até agora. Bom, eu acho que vocês já conhecem a nossa figurinha aqui. Aí você não vai fazer assim, aí você não vai fazer assim, aí você fica com defeito. Bom, eu não vou conseguir nem dessa vez criar alguma coisa, um tadala, né? Conseguir ajudar ele, acredito que a gente tem que chamar reforço aí. Vou contar com a ajuda do John pra chamar mais reforço, ou o reforço. Coronel, venha nos ajudar, por favor. Venha nos ajudar e coma esse moleque seco, cru, do jeitinho que você gosta. Então, vai, vai esperar o coronel lá. Como assim vai esperar o coronel? Ele tá aqui? Ele tá vindo. Ele tá vindo.